Fala galera, hoje estou fazendo um vídeo diferente aqui, eu estou fazendo o comparativo de câmeras entre o Zenfone 3 e o Moto Z Play. Então nesse teste eu vou testar aqui os dois, lembrando que o Zenfone 3 tem uma câmera de 16 megapixels com abertura 2.0 e o Z Play tem uma câmera de também 16 megapixels com abertura também de f2.0. Só que a frontal do Zenfone 3 é melhor, porque ela tem uma abertura 2.0 e 8 megapixels contra 5 megapixels e abertura 2.2 do Z Play. Só que o Z Play tem um flash frontal. Nesse vídeo nós vamos testar primeiro a gravação de ambos, como é que se sai, e também depois algumas fotos, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Fala galera, aqui testando a filmadora do Zenfone 3. E também do Moto Z Play, para ver como é que ele se sai, principalmente aqui durante o dia. Lembrando que o Zenfone 3 ele tem estabilização ótica, enquanto o Moto Z Play é apenas a eletrônica. Isso aqui dá uma andadinha rápida para você ter uma ideia. Vamos movimentar para ver? O dia está bem iluminado, então o problema com a iluminação não vai ter aqui nos dois. Andando um pouquinho rápido agora para ver como é que sai a estabilização. Olha o que parece. Fala galera, agora aqui é uma gravação testando o de noite, a filmadora de noite do Zenfone 3, junto aqui competindo aqui com o Moto Z Play. Vou dar uma andada rápida para ver aqui que o Zenfone 3, ele tem uma estabilização ótica. Então isso aí é bem legal. Vamos ver como é que está aqui de noite também, para vocês terem uma ideia. Embora a lente do Moto Z Play parece ser uma lente que dá um pouco mais de claridade, mas no geral dá para ter uma ideia de gravação. Parece ser mais limpa também a gravação no Zenfone 3. Parece que se sai melhor no geral no Zenfone 3. Então vamos ver como é que está aqui. Tchau.